Nas eleições 2022, os 143 eleitores e eleitoras da Comunidade da Praia de Castelhanos, em Ilhabela, poderão votar com a tranquilidade de quem terá a urna eletrônica a 10 minutos de casa. Um grande alívio para moradores que, no dia da votação, percorriam a pé um caminho de cerca de 4 horas até a sessão eleitoral mais próxima. Até então a gente saía daqui para ir lá para a cidade. Você vê a distância que vocês vieram aqui, né? Então a gente está de caminhada aqui, 4 horas de caminhada. Deixar o nosso aparelho, o nosso pescar, porque a nossa vida aqui é pescaria, né? Então vai ajudar muito, deu bastante. Essa facilidade será possível porque o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo utilizará a modem satélites Bigan, que permitirão a instalação de uma sessão eleitoral na comunidade local. A tecnologia é utilizada pelo TRE do Pará desde as eleições de 2006, para agilizar a transmissão dos resultados das urnas de populações isoladas, como indígenas e ribeirinhos. Essa utilização acontece desde o ano de 2006 e somente a partir do ano de 2012 o TRE conseguiu finalizar a eleição no mesmo dia. Isso porque é necessário não comover distâncias que muitas vezes duram dois ou três dias em transportes multimodais, que começam numa canolinha e terminam numa aeronave. Então, para isso, realmente a tecnologia de comunicação satelital utilizou diários. Para chegar a Castelhanos, as equipes da Justiça Eleitoral percorreram de jipe os 15 quilômetros da estrada Parque Castelhanos, que caminha feito a pé pelos moradores no dia da eleição. Outra opção é a travessia pelo mar, uma escolha que pode ser arriscada dependendo do clima, como nos conta o André, que nunca perdeu uma eleição, apesar de todas as dificuldades na travessia. A gente saiu pela manhã de canoa, canoa motor, o tempo já começou a cair vento, começou a ficar mais forte, aí a gente procurou um abrigo na Praia da Fome ali que tem. Aí a gente ficou ali afundeado mais ou menos umas duas ou três horas e meia, mais ou menos, até o vento dar uma acalmada. Mesmo assim, a gente foi com risco para não perder o tempo de rotar. A gente conseguiu chegar lá ainda, deu tudo certo. Agora, com a nova sessão eleitoral, André e seus vizinhos poderão exercer a democracia sem dificuldades. A expectativa é de tranquilidade, porque a gente vai acordar e vai poder vir e voltar aqui mesmo. A ação realizada em Castelhanos faz parte do projeto de inclusão político-eleitoral do TRE de São Paulo, que atende ainda outras comunidades e povos tradicionais do Estado. Esse projeto envolveu cerca de seis a sete comunidades, entrando comunidades tradicionais, caissaras como aqui da Praia de Castelhanos e também de Bonete, também comunidades quilombolas e comunidades indígenas. A ideia é que em 2023, a gente mapeando mais ainda comunidades tradicionais, a gente possa ter um alcance melhor nessa inclusão de permitir, de possibilitar o exercício da cidadania a todos os eleitores do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto